Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar. Hoje eu trago pra vocês um deck novo, mas não de um Pokémon novo. Assim, esse deck só é possível por causa do lançamento de Máscaras do Crepúsculo, mas o principal do deck é uma carta aí, já um pouquinho mais antiga. Bora jogar essa lista na tela então, que eu já explico pra vocês o porquê disso, porque o deck é bem simples pra usar, mas tem bastante carta pra explicar aqui como que uma funciona com a outra. Bora lá então, listinha pra vocês. Tá aí a lista na tela, quem quiser tirar o print, tira o print. Quem quiser importar dentro do live, tá na descrição a lista. E quem quiser abrir dentro do deck builder do Limitless, tá na descrição também o link pra você clicar e já abrir esse deck lá dentro da plataforma. Aí o Fúria X, nosso principal atacante aqui, 240 de vida do tipo dragão, um Pokémon básico, um Pokémon ancestral. Isso é muito importante. Muita carta aqui, uma principal, mas bastante carta que vai interagir com o Pokémon ancestral. Ele tem dois ataques. O primeiro, pode salvar a nossa vida, uma energia incolor, você descarta a mão e compra 6. Esse ataque aqui é um pouco subestimado, porque assim, às vezes no final do jogo, seu oponente vai tentar te quebrar, quebrar tua mão. Só que o Hayao Fúria tem muita vida, ele pode não conseguir nocautear o Hayao Fúria. Então você consegue perder um turno, entre aspas, pra voltar aí, descartando a mão e comprando 6. Ou no começo do jogo, se você for o segundo jogador ali, pode acabar te ajudando bastante. Mas a graça e o motivo desse deck existir é o seu segundo ataque. Uma energia elétrica e uma lutadora, você descarta quantas energias básicas você fizer do seu campo, todos os seus Pokémon, e causa 70 pra cada energia. Isso aí significa que 280, que é um dos danos mágicos, a gente consegue descartando 4. 330, que é outro dano mágico, a gente vai conseguir um 350, descartando 5 energias de campo, o que é bem fácil pra esse deck fazer. Então, vocês já podem perceber, é o famoso Big Basic, porradão, linha reta, que não pensa muito. Não faz curva, só vai embora e atropela o que estiver pela frente. Graças ao seu tipo de dragão, esse Pokémon não tem fraqueza, não tem resistência. Combina muito aí com o fato dele ter 240, a gente pode aumentar ainda mais a vida dele, fazendo ele ser consideramente chato de ser nocauteado. e tem 3 de recuo. O que vai fazer esse deck ser possível é o Ogropom aqui, Máscara Turquesa, Pokémon X Teraston, então não toma dano no banco, do tipo planta, 210 de vida, também um básico, que entra aqui por causa da sua habilidade, que permite você, uma vez durante o seu turno, ligar uma energia de planta nesse Pokémon e comprar uma carta. Então, a gente tá acelerando energias em campo pra poder descartar depois com o Raio Fúria, e a gente ainda compra cartas. Então, essa combinação de aceleração de energia e compra de cartas é sempre muito quebrada. Essa carta aqui é muito forte, se tiver 3 Ogropom, cara, você colocou 3 energias em campo e comprou 3 cartas, isso não é de se jogar fora. Depois a gente vai citar o ataque dele, porque Charizard ainda existe, ainda é um deck bom. Então, 3 energias de planta, 30 mais 30 pra cada energia ligado nesse Pokémon e no Pokémon do seu adversário. Então, como o Charizard tem fraqueza aí, o tipo planta, ele com 2 energias, são 60 de dano, mais o dano base, entre aspas, desse ataque, que são 120, né, 30 base mais as 3 energias que o Ogropom vão ter, você já vai tá conseguindo nocautear um Charizard. Então, isso é minimamente irrelevante, mas meio que só. Fraqueza é o tipo fogo e 1 de recuo. A gente vai aqui com 1 Choque-Areia, baby aí, não é o X, 120 de vida, o tipo lutador também ancestral, é um dos motivos dessa carta aqui, tá no deck. E o seu primeiro ataque, com uma energia lutadora, vai causar 20, mas se você tiver 3 energias em campo, ou seja, a energia que você tá usando pra pagar esse ataque, e mais 2, o Ogropom paga muito bem esse custo, né, se você tiver 2 Ogropom ali, cada um com uma energia, você causa 70 a mais, então você causa 90 de dano. Na fraqueza, esse 180 pode ser minimamente irrelevante, já que tem alguns Pokémon com fraqueza ao tipo elétrico, mas a grande graça aqui é, é um Pokémon de 1 prêmio, sempre importante pra esses decks de porradão, que tudo dá 2 prêmios, você ter um atacante de 1 prêmio, pra nocautear ali um Pokémon pequeno, Armander, um Drip, um PJ, um Friggybacks, qualquer coisa, aquele turno que você força um atacante de 1 prêmio, pra tentar dar uma desequilibrada. O segundo ataque é horrível, não vai citar aqui, pra quem usa tipo planta e 2 de recuo. Também, além disso, o fato de ele ser um Pokémon ancestral, vai ser mais fácil a gente acelerar 2 energias com a nossa apoiadora, ao invés de uma só, a gente tem uma opção a mais de Pokémon no banco, pra poder usar aí esse apoiador nele. A gente vai com o Grinja Radiante aqui, pra descartar energias da mão e comprar cartas, a gente precisa de energia no descarte pra poder usar a Professora Arca, então comprar cartas e descartar energias é muito bom, combinado com o Ogropom, cara. Pode comprar 5 cartas extras, apenas com habilidades ali que estão em campo o tempo todo. Isso é muito forte. E um Skokobili aqui, descarta a mão e compra 6, sempre muito forte pra deck turbo, isso aqui ajuda a gente bastante no primeiro turno, se a gente for o segundo jogador, a gente consegue muitas vezes atacar, e muitas vezes isso é graças ao Skokobili aí, descartando a mão e comprando 6. Lembrando, essa habilidade só pode ser usada no seu primeiro turno, tá? Apoiadores, já citei ela aqui, a vitalidade da Professora Arca, um apoiador ancestral, que permite você escolher até 2 Pokémon ancestral no seu campo, e pra cada um você liga uma energia básica da prisia de descarte nesse Pokémon, e aí você compra 3 cartas ao final de tudo isso. Então, aceleração de energia, compra de cartas, reaproveitar energias, já que a gente descarta, né? Se fizesse a mesma coisa só com energias da mão, seria muito pior. Então você tem o combo perfeito. Essa carta, esse apoiador é um absurdo. Se você tiver 2 Raio Fúria, ou 1 Raio Fúria e 1 Choquearia ali, você vai acelerar 2 energias, são 140 de dano, mais energia do turno são 210. Se você tiver 2 Ogropom, você chega nos 350 do nada. Você não tem nenhuma energia em campo, você só precisa achar as coisas certas, você vai tá podendo aí causar 350. Isso é bem insano, cara. Claro, a gente vai com 2 Ordem da Chefe aqui, poder dar alvo em quem a gente quiser é sempre muito forte. e 2 Kiseira pra tentar atrapalhar o jogo do nosso oponente ou trazer consistência pra gente. Dependendo ali da situação, pode dar uma salvada. Então vamos aqui com essa opção. Pra buscar Pokémon, são 4 Bola de Ninho. Procura um básico e coloca no banco. Bem simples aqui, nossos básicos são muito grandes, então o Poffin não vai fazer sentido. Bola Ninho é o esquema. E uma Bola Pesada de Rissui, procura um básico nos prêmios, coloca na mão e coloca a Bola Pesada nos prêmios. Se não tiver nenhum básico, você só descarta a Bola Pesada, tá? Aqui, além da gente ter Pokémon com uma cópia, Choque-Areia, pode ser, ah, se você atravessar um Miku pode ser importante, Greninja, esse Cocobili, Pokémon que você quer encontrar nos prêmios quando eles caírem lá. A gente tem, basicamente todos os nossos Pokémon são importantes. Então quando a gente tem 7, 8, 9, 10 Pokémon, basicamente, vamos tirar o Choque-Areia lá aqui. Quando ele cair nos prêmios não faz muita diferença pra gente. Então a gente tem 9 Pokémon, e se caírem nos prêmios, a gente gosta de achar ele ter um com a Bola Pesada. Então acaba sendo quase que uma Bola Ninho, porque com 9 Pokémon a chance de um deles cair nos prêmios é bem alta. Então serve, além da função de sempre da Bola Pesada de Rissui, ela acaba também sendo uma falsa Bola de Ninho muitas vezes. 3 carrinhos de substituição, troca seu Pokémon ativo básico por um Pokémon do banco e cura 30 dele. Muito importante nesse meta onde Dragapult tá reinando, a gente quer ter uma boa match contra Dragapult. É meio que o que faz esse deck ser bom, é o fato de Dragapult ser bom. Então a gente melhorar essa match o máximo possível é essencial. 3 carrinhos de substituição é ótimo pra isso. 4 Pokégear 3.0, olha 7 cartas do topo do deck e escolhe uma podera, coloca na mão, a gente quer dar arca todo turno. Então quanto mais fácil for pra gente achar as nossas arcas melhor, Pokégear tá aqui pra isso. 4 Recipiente Terrestre, descarta uma carta na mão, procura duas energias básicas e coloca na mão direto do baralho. Isso é muito forte, não só por adicionar energias na mão, por exemplo, a gente pode comprar com Loggerpon graças a isso, mas pode pegar energias de tipos diferentes, a gente precisa disso pra pagar os nossos custos de ataque e isso facilita muito, faz com que a gente possa usar uma contagem de energia mais baixa e apostar mais nas de planta pra ter um Draw Power mais forte. Então 4 aqui pra não faltar. Vamos também com duas recuperação de energia, volta duas energias básicas do descarte pra mão, geralmente a gente quer usar isso pra pegar energia de planta pra acelerar de volta dos nossos Oggerpons. Duas Super Vara pra reaproveitar Pokémon ou energia, a maioria das vezes a gente vai querer usar pra energia mas as vezes um Pokémon importante acaba sendo descartado e o outro dele tá nos prêmios, o Greninja pode ser nocauteado como uma estratégia do nosso oponente ali pra enrolar o nosso jogo. A gente tem também a opção de voltar esses Pokémon. Um Palped pra voltar apoiador do descarte pro deck, a gente quer usar muita arca, então tem a possibilidade de reaproveitar elas, ajuda que a gente possa usar elas todos os turnos. Três Kit Caça Inseto, que eu não citei aqui na forma de buscar Pokémon, mas também pode ser uma forma de buscar Pokémon. Você olha sete cartas do topo do deck, escolhe até dois Pokémon ou energia de planta que você encontra lá, Pokémon de planta ou energia de planta. Não busca qualquer um dos nossos básicos, não é garantido, mas pode sim achar os nossos Oggerpons, assim como as nossas energias de planta pra já acelerar neles. O legal aqui é quando você acha um Oggerpon e uma energia, que você já baixa ele, já acelera a energia, já compra uma carta. É uma carta bem bacana. E a gente fecha os itens com o Pegador Superior, que não só é uma forma de dar alvo nos Pokémon do banco do seu oponente sendo um item, o que favorece muito, né? A gente quer usar nosso Apoiador sendo a Arca e ter uma forma de dar alvo ainda no turno. É muito forte, como também acaba sendo uma forma de mobilidade aí, uma substituição, já que você é obrigado a trocar o seu Pokémon ativo por um do banco ao utilizar essa carta. Apoiador, estádio, vamos com a Poké Parada, descarta as três cartas do topo do seu deck. Qualquer item que for descartado dessa forma, volta pra sua mão. Então, uma forma da gente ser turbo. Vocês viram tanto de item importante que a gente tem. A gente tenta compensar o descarte de Pokémon, Energia e Apoiador usando o Palped, super vário. Então é uma carta bastante confiável pra esse tipo de deck mais turbo. Vamos com três, você pode escolher com dois, tá? Esse deck não é tão, assim, dependente de Poké Parada, mas eu gostei de três pra ter a certeza de achar ela quando eu precisar de um ataque e ter um ali. Preferir uma contagem um pouquinho maior. Vamos aqui com o Pingente da Bravura. Quando ligar num Pokémon básico, vai dar pra ele 50 a mais de vida. Eu sei que muita gente pode achar estranho, já que tem a ferramenta do passado lá que vai aumentar 60 de vida do Raio Fúria e normalmente a gente vai querer estar aumentando a vida do Raio Fúria. Mas explicando pra vocês aqui, a vantagem do Pingente é que você pode ligar em qualquer um dos seus Pokémon. Isso é meio óbvio. E não muda tanto a matemática. É um formato que ele é calibrado pra causar 280 ou 300 mais. 290, que é a vida que o nosso Raio Fúria vai, não faz muita diferença. A única matemática que eu acho que poderia ajudar se fosse a cápsula ali é o Charizard X. Ele causa 240 se ele tiver, né? Se você tiver comprado dois prêmios e aí se ele tiver com o cinturão máximo ele consegue te nocautear. Coisa que ele não ia conseguir se fosse a outra ferramenta. Mas assim, acho que é a única situação onde você ia preferir que fosse uma cápsula é... é... Melhor ética. Ancestral. Energia serão 7 energias de planta. É meio que a nossa energia mais importante porque todo o nosso deck depende dessa compra do Ogre Pong pra funcionar bem. Então bastante energia de planta aqui. Duas energias elétricas a gente acessa elas muito fácil com o recipiente a gente reaproveita muito bem com a arca então não precisa de tantas energias assim desse tipo. Duas é mais do que o suficiente. Se cair as duas nos prêmios aí é complicado mas aí você deu muito azar, meu amigo. E três energias lutadoras um pouquinho mais aí porque a gente tem outro atacante além do Raio Fúria que pode usar ela. Muita gente tá usando o 3-3, tá? E geralmente quem usa 3-3 usa, por exemplo, um Pokéstop a menos fica ao seu critério. Eu gostei bastante da lista sim. Talvez porque eu nunca caí com duas energias elétricas nos prêmios. Talvez, mas a chance disso acontecer é consideravelmente baixa. Bora então pro jogo testar esse deck mas antes disso eu já quero pedir o seu like e principalmente se você não for inscrito se inscreve, cara. Bota 140 inscritos mais ou menos pelo mesmo momento que eu tô gravando esse vídeo pra chegar nos 5.000 uma semana uma semana pra conseguir bater essa meta um pouco menos, né? Porque esse vídeo tá saindo depois. Enfim, uma semana, vai? Até dia 2 de junho me dê esse presente de aniversário me ajuda a chegar nos 5.000 e bora jogar. Primeira partidinha aqui encontrada já abrimos com uma mão muito forte, tá rapaziada? Eu só não sei se a gente é primeiro ou segundo a gente é primeiro tá e é uma boa match, hein? É uma boa match eu vou abrir de grande descartando energia lutadora que eu quero achar básico aí, achei nossa, insano Ogrepon mais um Ogrepon vamos comprar já duas pode ser que nem escocabilha a gente vai usar e um eu posso fazer outro Ogrepon e comprar mais uma ou eu posso ir de maneira agressiva pra escocabilha vamos ver se tem escocabilha no deck, né? Tem eu vou de maneira agressiva pra escocabilha pelo próximo turno não é nem por esse vale a pena ligar essa energia? Não, né? Trasnari aproveitar vamos pegando aí outra energia de planta como opção vamos de kit não acertamos nada eu não preciso de tanta energia no próximo turno, né? o que eu preciso é que isso aqui me compre carta que isso aqui me encontre nada acho que eu tô bem de boa um bom primeiro turno poderia ser melhor poderia a gente poderia por exemplo não precisar baixar escocabilha mas é um bom primeiro turno nossa, mano comentário aleatório com vocês aqui eu tava ouvindo música antes de começar a gravar isso aqui e o Spotify acabou ficando aberto e aí eu gravei toda a introdução na hora que eu terminei de gravar a introdução eu vi o fone aqui tocando música então eu tô gravando a gameplay eu vou ter que regravar a introdução depois já sabendo como foi a gameplay porque eu não tô afim de fazer ela inteira de novo agora e se não dá direitos autorais pra caramba fora que a música tá alta então minha voz nem deve tá dando pra ouvir então foi um fact aqui das dificuldades de gravar vídeo que de vez em quando aparecem ah, mas se eu encontrar um Prime Catcher eu vou muita coisa dar ovo nesse Rotom, tá? é muita coisa não é pouca coisa não essa aqui tende a ser uma match muito favorável pra nós tô de boa de descartar esse raio vou descartar a elétrica pra comprar palped tô mais de boa ainda de ter descartado o raio vamos de compra com o Ogarpon Prime Catcher perfeito mais uma compra de Ogarpon cara, vocês vão ver o tanto de dano que a gente pode causar já nesse turno é uma coisa muito bizarra eu preciso da calma aí elétrica no banco lutadora no ativo beleza beleza não tem nada que eu precise me preocupar nesse momento vamos só dar algo aqui descartar 3 do banco tô de boa de descartar essas 3 a não ser que ele já seja um Dragapult adaptado que use aumentador de dano no caso teria que ser a Maximum Belt eu tenho a certeza que ele não vai me nocautear e eu tô bem tranquilo sair 2 prêmios na frente nessa match aqui é muito forte ainda mais guardando 4 energias em campo sabe a pior coisa que pode acontecer pra gente nesse momento seria tomar um um carimbo carimbo seria muito forte só que igual eu falei a gente guardou 4 energias em campo então um top deck de 1 energia a gente provavelmente pode comprar carta com Ogarpon se for uma energia de planta e ainda nocautear fora que por ele ter subido o Dragapult logo de cara ele não ataca né a não ser que ele use Neo of Air Energy mas aí ele não dá carimbo máximo ele dá uma aqueceira a gente ainda tem bastante energia tem 3 2 de planta 1 luta e 1 elétrica e 2 vessel é bastante out bastante out caiu alguma coisa lá fora agora que medo agora eu não moro mais em apartamento então barulhos estranhos ficam mais estranhos tá mas provavelmente bateu um vento e caiu alguma coisa besta se alguém querendo me matar a porta está destrancada eu já estaria morto chato se eu tiver a possibilidade é que ele ainda pode atacar né se ele tiver uma carta de substituição e tal ele ainda pode atacar mas se eu tiver a possibilidade de dar boss nesse turno e assim não é uma possibilidade baixa tá porque eu tenho muitas formas de Drawer aqui eu compro 4 cartas mas a do turno são 5 e tem 2 poke gear pra olhar o topo do deck e aí se eu der boss nisso aí acabou agora que eu vou filtrar o deck de energias né então assim a elétrica que tá faltando né vamos pegar essas duas aí eu vou dar poke parada explicando aqui sequenciamento eu vou dar essa poke parada porque se eu descartar boss eu posso voltar com o palped entendeu vou voltar essa vitalidade junto vou descartar a energia elétrica caça inseto ah se eu tivesse usado o coiso compra com o ogre realidade não quero recuperação elétrica e grama compra com o ogre rolaninho poke gear pega assado metade bora boa desistiu como esperado porque assim eu sabia que se eu achasse o boss o cara ia desistir na hora tranquilíssimo hein tranquilíssimo o deck rodou fino liso assim esse vídeo é mais 18 né porque assim é uma agressividade é quente em tarantino o bagulho aqui insano essa bet é muito boa tá gente o salsicha aqui não teve a menor condição bora para a próxima vamos tentar fazer um 3-0 aqui talvez até mais porque se forem partidas de 8 minutos dá pra gravar bastante bora lá mais uma partida encontrada dessa vez eu escolhi ser o segundo jogador porque eu quero testar a capacidade do deck aqui ao vivo entre aspas né já testei muito ao vivo em live esse deck mas mostrar aqui em vídeo pra vocês o deck tem uma capacidade de ter um going second né de causar 110 de dano alguma coisa assim então vamos ver vamos testar chain pau cara match complicado match complicado ele causa um hit KO tranquilamente e enfim ele tem como evitar aí a troca de 2-2-2 né se a gente conseguir agressivar e nocautear esse chain pau t1 incrível perfeito se não é meio complicado e pra agressivar a gente vai precisar não é tanta coisa que a gente precisa também né tem esse detalhe não precisa de tanta coisa pra agressivar a parte mais difícil é achar o switch tá isso ferra completamente as minhas expectativas porque nossos dois pokémon ali bacaninhas de draw são os prizes isso complica achamos o switch que eu falei que era a parte difícil mas não vai dar pra atacar não vou fazer isso aqui pra comprar carta nossa nossa mas expande a energia de planta e vamos de rugido vamos torcer pra tancar esse hit agora e continuar o jogo a partir daí certo a vara e mais alguma coisa não torcer pra ele falhar são 5 energias não é tão fácil assim também não é difícil né ele ainda não tem greninja então ele não tem acesso a tantas cartas por isso acho que ele fludou a mão talvez esse poké parada ajude ele se a gente tivesse descartado essas energias certas ali talvez a gente tivesse tido um turno melhor essa poké parada descartou só a energia de planta pra gente acelerar não te acrescenta muito por enquanto ele não tá fazendo o backs se ele não tá fazendo o backs eu tô feliz perfeito tá cara eu vou abrir de poké stop sem tirar a energia do deck é isso que eu queria descartar pelo menos uma das energias será que eu acho já amassada aqui eu não preciso de 3 ogre nessa partida né vamos filtrar ó que eu já tenho um descarte a elétrica então eu posso ligar lutadora elétrica lutadora vamos descartar lutadora pra não ter bagunça até porque eu vou pegar outra lutadora ah errei era pra ter voltado a minha energia de planta pra poder comprar uma carta a mais mas tá valendo e era pra usar a habilidade daqui a partir do momento que eu não comprei de pronto mas vamos lá achamos a vitalidade tem as duas na mão né tô maluco não vou precisar dos 3 ganhamos simples assim o cara falhou é o que eu tava falando eu acho que a partir do momento que a gente consegue o nocaute agressivar no no Sheinpau a vantagem é nossa mas o cara falhou a gente falhou o cara falhou e acabamos ganhando vamos tentar fazer então umas 4 partidas nesse vídeo aqui porque o cara só desistiu porque ele percebeu que a troca não ia ser justa pra ele ou talvez ele não tivesse como fazer backs no próximo turno enfim vamos seguir aqui fazer o máximo de partida possível com esse deck maravilhoso de Raio Fúria X mais uma partida aqui sendo o segundo jogador já aviso sou o segundo jogador vamos ver o que a gente consegue fazer e a mão tá maravilhosa pelo menos assim inicialmente só falta um Logger pra poder já acelerar essa energia Tatsugiri pô eu já já sinto o cheiro de Dragapult eu não sei porquê deve ser porque é o único deck que eu tô usando Tatsugiri no momento ai manja pô queria muito que ele tivesse pego um Rotom tá muito queria muito que ele tivesse pego um Rotom pegar não pegou talvez ele não use então talvez eu dê alvo no Nato talvez eu dê alvo no Nato principalmente se ele não baixar a energia ele já tem a apoiadora ali na mão e tal é alvo no Nato aqui aqui não podia ter ligado essa energia mas eu quero a Arca né beleza a gente tem o Lockout tem como melhorar isso? não tem né tem como ligar uma energia de planta aqui é ou a gente pode descartar pegar a lutadora ligar a lutadora aqui que se vier um Switch é e além disso eu filtro o deck né eu guardo a de planta lá lutador e planta Arca acelera aqui e aqui se vier um Switch eu posso atacar com a acção de choques feio eu devo atacar com a acção de choques? essa é a questão pra ser sincero eu acho que não eu só vou descartar a energia dele e nocautear de qualquer forma o recipiente foi bom pra filtrar um pouco o deck de qualquer maneira sistema de involução tirou tá legal bom pra ele já isso mas a gente ter tirado o chato é muito forte muito forte e tipo assim a gente tem ainda a possibilidade se ele não baixar a energia a gente de fato vai querer dar ovo no chato de novo mas a gente tem a possibilidade de dar ovo se ele fizer só o Dracloak aqui ele não vai fazer só o Dracloak mas aí ele vai baixar a energia no ativo pra fazer isso e aí a gente pode dar ovo no chato e mais uma claro se a gente encontrar um um boss né e aí mais a gente só tem mais um boss é vai ser difícil mais uma vez a gente estaria barrando o ataque dele no próximo turno pegou um Arven mas acho que seria muito a minha escolha tirar aquele chato se eu pudesse a não ser que eu tenha que escolher entre isso ou acelerar muita energia em campo caça inseto não me ajudou muito já é a arca veio tá menos mal esse lutador aqui e coisa aqui Ogarpon eu sempre vou gostar de Ogarpon sempre vou gostar de comprar um Ogarpon ainda mais o outro que eu vou achar aqui agora não acho caramba age energia vou deixar esse aqui e vou descartar a do choque já que eu só preciso descartar uma aqui a gente já tem uma vantagem muito absurda que a gente já tem energia em campo pra nocautear um Dragapult e assim ele não tem muita resposta pra isso tá ligado ele definitivamente não tem muita resposta pra isso só tá faltando um Greninjinha em campo cera melhor do que do que carimbo ordem não serve de muita coisa a não ser que ele não ache o switch e faça o Dragapult do mesmo jeito aí serve e aqui eu já posso voltar duas arcas nem que ele não fazer Dragapult só tirar aquele Dragapult com duas energias já é muita vantagem e aí amigão tá não compramos nada ah mas aí eu vou ter que descartar duas energias eu não devia ter feito isso não devia ter feito isso vacilei tem que descartar mais energias do que eu gostaria e aí eu não tenho mais o nocaute automático no Dragapult no próximo turno aí é legal mas estamos no top deck nesse momento nosso deck tá muito grande ainda né conseguimos comprar pouca carta de qualquer forma eu não teria né o nocaute ia estar causando 280 no máximo precisar de uma arca mas as quatro estão no deck junto com três Pokégear se não me engano vamos ver dois Pokégear Pécil que pode me fazer comprar três cartas temos boas outs finalmente vemos um Dragapult Charizard Radiante pode desequilibrar essa match tá pode ser um fator pior das hipóteses vai dar alvo será que é a única forma que ele tem de tirar ah não ele pegou o skate ele vai dar alvo ah no tá faz muito sentido tinha esquecido completamente dos Cocobili cara o poder de compra do Dracloak é muito insano muito insano não aí você errou você errou porque eu não vou te dar Disrupt e você precisa dar um Dragapult no outro tudo bem que você deve querer usar o Charizard antes né mas enfim ele usou Vacuum eu tô confundindo ele usou então acho que o nosso pingente tá safe só que pode ser que eu dê carrinho e use esse ataque aqui é o que eu vou fazer vou voltar as três e fugido acho que temos tempo pra isso beleza voltamos pro jogo eu não sei que ele quebre nossa mão e a mão vem a péssima de novo voltamos pro jogo ele errou muito abrindo mão do Dracloak pro Dracloak Dracloak pro Dragapult mas não conseguimos punir o ataque vai no Ogre Pong provavelmente e aí tenta finalizar com o Charizard acredito que vai ser isso a estratégia dele e pra ser sincero acho que a gente se ferrou a gente perdeu muito turno eu tenho a sensação de que teve um turno que eu poderia ter usado o primeiro turno que a gente perdeu eu poderia ter usado o Rugido e não usei né e aí foi falha minha isso ou tinha algum bicho meu preso na frente eu não consegui tirar eu não lembro agora agora eu realmente não vou lembrar vamos lá Logger.com compra elétrica terceira dificultar o que ele vai precisar fazer pra ganhar vai vamos apostar isso vai ser o suficiente a gente vai comprar de prize 2 vessel incrível 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 que a gente tem energia do turno energia pra comprar com o Greninja energia pra comprar com 2 Ogre e a chance de achar a nossa arca a conta que a gente precisa é 2 Ogre arca e turno a gente tem a garantia dos 2 Ogre que a gente pode voltar inclusive esse aqui quantas arcas tem sobrando 4 ele vai dar carimbo eu acho e aí a gente perdeu vamos amigão não me deixa ansioso não não deu carimbo ah ele usou Prime Catcher já não é verdade viajei de qualquer forma a gente precisa da arca a gente tem tudo menos a arca então independentemente do que ele suba a dificuldade pra gente ganhar é exatamente a mesma só eu garantir aqui a questão de energia eu uso esses recipientes antes ou não ai ta me dando uma agonia esse cara jogando fazendo um monte de coisa tipo depende de mim boa recipiente pra recipiente né é como eu abro eu acho pega duas carta pega duas ah era pra eu ter olhado o ogre vacilei eu vou voltar um por garantia ah eu errei duas coisas aqui gente era pra pegar uma lutadora e ter voltado o ogre foi mal vou fazer isso aqui mas agora eu preciso de mais coisa pra ganhar nossa errei errei legal errei legal tava nervoso aqui sem saber o que ia acontecer nossa e aquele vessel pode fazer uma ufa vai dar bom ainda bem ainda bem ainda bem ainda bem conseguimos amassar o dragapult ganhamos o melhor deck do formato e bora pra última partida aqui porque aqui tá arregaçando tudo a gente tá o que aparece pela frente a gente arregaça então vamos ver se a gente consegue sair só com vitórias aqui hoje bora lá última partida aqui encontrada seremos o segundo jogador novamente dessa vez não porque eu quis mas seremos e é mais um dragapult mais um dragazinho nossa alegria nossa agora eu puxei longe agora eu quem pegou essa aí quem lembra quem é dessa época pegamos longe agora tentar um dragazinho pra fechar bem pra fechar bem o vídeo uma boa mão claro que a gente tava um pouco dependente desses kit caça-inseto mas não deixa de ser uma boa mão e é traga com loss o quanto isso torna a match mais difícil será ele tem Charizard radiante isso por si só pode complicar um pouquinho a match atacante de um prêmio ele deve ter na verdade não sei se tem um atacante de um prize que consegue nocautear nossos bichos parece incômodo vamos ver vamos ver um boss foi embora uma quiseira também então ele vai ter que trabalhar aí na base do do chorus basicamente essa partida acho que esse deck use boss menos muitas que seras tem mais uma confia tá com pressa amigão nosso colega tá com pressa pra fazer as coisas ou não ou só quis dar uma filtrada a mais no deck vamos começar descobrindo nossos prêmios já tem um Ogrepon aqui a gente já pega ele duas energias e uma assada o que torna possível o descarte dessa assada triste vamos lá mais um Ogrepon duas energias tem que rolar tem que rolar um escocobilio esse pingente acho que vai no escocobilio não é o ideal mas faz parte vou descartar vou descartar antes de comprar porque eu quero filtrar menos o deck pra ter menos chance de descartar uma assada sobre uma só não é legal tá muito do Paul Pad vou ultrar mais um pouquinho aqui pegar duas de planta devia ter descartado a elétrica na real viajei ela não descartou nada aqui devia ter descartado a elétrica e pego a lutadora corrigível aparentemente mas não vamos fazer muita coisa nesse turno opa ainda existe um mundo puxar esse drip a gente volta as duas vitalidades e compra seis novas cartas que não acrescentaram muita coisa mas podem acrescentar uma vitalidade pode surgir uma vitalidade com esse pokegear então diria que forçamos um recurso mas não é um recurso importante então não muda muito o preço do dólar não experimento rende um drip pro pra lost pegou outro dois dragapult ele vai tentar fazer quatro prêmios menos já de radiante tá me preocupando rapaziada ainda mais que eu tive que baixar o pingente sem ser um regenbolt preocupa legal vamos ver vamos ver vamos pensar muito antes da hora não essas quiseiras podem machucar né principalmente se a gente for considerar que ele não usa greninja deve usar mesmo usar de radiante eu acho que é mais difícil ele voltar tranquilo a gente vai curar 30 de dano tirar esse bicho da frente vai ser um super problema a gente só precisa achar a arca nem precisa ser a arca né posso agora a gente precisa muito tá com o buco tá bom posso dar uma ordem naquele dracloak e acho que devo tirar um pouco de draw power vão ser as mesmas duas energias que eu vou ter que descartar eu tiro um pouco do draw power dele e também tiro já que ele mandou um drip pra lost e um candy dificulta um pouco ele de fazer um loop de dragapult o que é um problema no sentido de que assim a gente quer que ele use dragapult pra gente comprar dois prêmios mas ao mesmo tempo ele não tem tantos atacantes assim sabe e a gente não tem tantas energias em campo o nosso campo tá meio locado meio ruim então talvez se ele conseguir bater com dragapult uma vez só seja uma vantagem pra gente mais vantagem do que ele fazer dois e a gente ter que lidar com os dois esses dois prêmios sabe esse prêmio a mais não sei se faz tanta falta considerando que ele talvez não ataque dragapult muitas vezes vocês entenderam tipo é mais vantajoso pra gente que ele consiga usar poucos ataques do dragapult do que que ele quer que a gente compra um prêmio a mais no dragapult do que a gente compraria no dragapult só que aqui nós temos dois problemas o primeiro uma arca prize e uma no descarte já o segundo dois boss e prime catcher e paupede no descarte beleza fez o draga ele pegou só uma energia no portão uma aqui uma ali na mão não vou reclamar dessa caseira a vara poderia ser importante porque a gente tem bastante energia no descarte nada tão dramático bater de pato aqui é chato bater de pato é chato mas agora ele não mexe mais na nossa mão provavelmente uma aqui ser aqui e uma aqui talvez ele ainda tenha uma Roxane talvez eu acho que aqui eu nem uso essa arca viu gente virador vai dificultar ainda mais o nosso late game pra Kuk embora ou ele vai dificultar o nosso é achei que ele ia tirar o Pokestop dificultando mais caso ele desse uma Roxane ele quer nocautear tá bom pô isso aqui facilita minha vida no sentido de que eu uso uma arca com menos dó agora né porque eu vou acelerar duas energias acelerar a elétrica que a gente tem menos e uma de planta isso aqui acho que nesse momento não vai agregar em nada tem 3 4 5 tá acabando é mais fácil fazer aqui e comprar os Ogre Pons colocando essas energias em campo também também já dando uma filtrada no deck e aí o caça-inseto passa a ser mais interessante vamos nocautear então eu vou descartar essas duas aqui mesmo porque o Dragapult não nocautei o Raio Fúria tá chegamos numa situação aonde se ele fizer dois Dragas ou seja esse que ele já vai fazer e o próximo a gente tem plena condição de ganhar comprando esses quatro prêmios e como ele não tem nenhum dano em campo não tem oportunidade de ele dar por exemplo um isso machucaria muito se ele desse um Prime Catcher alvo em um dos Prime Catcher Counter Catcher enfim counter ele não pode alvo em um dos Ogre põe nocaute e dano no raio isso machucaria bem a gente ainda tem switch tem um então um switch e um pingente pode ser extremamente importante pra gente prevenir esse turno dele de dois de nocaute duplo não temos o pingente não temos o pingente descartado o carrinho pode ser essencial pra evitar esse turno porque ele vai bater aqui e vai pingar no Zoggerpon ele deve tipo bater aqui um já não sei mas será que ele está tendo que caçar um portão tem um aqui ele só usou um faz sentido não faz muito não faz de novo que cara chato mas faz sentido a partir do ponto que a gente não dá alvo né esse é o problema de ter perdido todas as nossas formas de dar alvo muito cedo três a gente só tem mais uma no deck né três quatro cinco seis uma no deck mas a gente encontra ela com certeza um beleza ele veio no portão ele vai vir em portão e cramorã ou não acho que esse é o grande questionamento no momento não não veio o portão e cramorã tá temos que achar esse switch acho que achando esse switch a gente encaminha bem o jogo pode estar nos prêmios também né tá pingando aqui com o que medo do tá pingando quatro é isso que eu ia falar quatro faz sentido pra ele poder não continuar com o próprio dragapult tá então precisamos encontrar esse switch vamos ver se ele tá no deck ele tá e a gente meio que tem ele garantido né ah era pra ser no outro mas tá tudo bem meio que tem ele garantido não precisa loprar muito não na verdade devia ter usado o pokestop antes tá deu bom deu bom deu bom eu posso dar carrinho pra que isso aqui não fique na range de um dragapult poderia voltar a energia fazer as coisas mas quanto isso faz diferença acho que não muito agora a questão é as energias são cinco eu tenho vão sobrar duas então vamos tirar as dos loggerpons vamos deixar uma em cada raio poderia deixar alternada mas não faz muita diferença dois praises mais um carrinho boa não que vai fazer muita diferença mas boa a gente tem recipiente pra voltar duas passada é certeza acho que ele dê disrupt então vara três recipiente duas pra mão taxa arca é se ele subia o drag a gente nocauteia tinha long hein nossa talvez eu tenha tive que fechar o jogo e abrir de novo acho que foi sem efeito sonoro então talvez vá ser sem edição essa partida aqui e aí vai ser longa real tive que fechar o jogo abrir de novo e aí de vez em quando ele buga enfim tomara que os efeitos sonoros tenham rolado pra que fique editadinho senão vai ser na íntegra aí 16 minutos pra vocês inclusive gente ia perguntar pra vocês vocês gostam pra vocês faria diferença se eu desativasse esse fundo porque fica mais fácil ainda de editar se não tivesse esse barulhinho do fundo no jogo fica melhor ainda pra mim fica mais feio né aquele bagulho aqui no fundo branco mas comentem aí o que vocês acham se vale a pena ou não desativar pra facilitar aqui a produção cara o pior é que tipo assim nessa situação o Charizard Radiante ainda me assusta muito pô mas o cara queimando os portões dele assim pra acelerar uma energia por vez me deixa bem mais tranquilo se a gente sobreviver por 10 de dano vai ser maravilhoso ganhar a partida por causa de 10 de vida vai ser e vamos ganhar é impossível falhar né é impossível falhar pierre olha 7 a gente ainda tem uma arca e a gente tem uma em campo então a gente consegue tipo 3 no Zogger põe uma arca que nem precisa dar arca acho pra ser sincero ai aqui eu errei tem que voltar as energias antes nossa aí eu me errei gostoso nossa mano peraí errei verde e amarelo agora vou conseguir corrigir mas vai ser assim por sorte falta o 3 aqui nossa quase que eu fiz besteira eu fiz besteira acho ah não porque eu tenho energia do turno vamos descobrir inclusive vamos descobrir uma parada eu posso usar a habilidade do Ographon com nenhuma carta no deck posso porque é porque o principal coisa da habilidade dele não é comprar carta não poderia usar se fosse tipo compra uma carta e depois liga uma energia porque não tendo carta pra comprar você não poderia usar a habilidade mas deu certo errei aí no finalzinho mas deu tudo certo conseguimos sair aqui ó um vídeo espetacular o fino do fino com esse deck maravilhoso da girafa espero muito que vocês tenham gostado se gostou dá um like se inscreve aí fazendo um favor ajuda a gente a chegar nos 5 mil se você quer apoiar ainda mais dá uma olhadinha no clube de membros tem vários benefícios lá pra quem quiser apoiar mais o canal ajudar cada vez mais a gente a crescer tamo junto até amanhã com mais um vídeo fui